Hoje estamos aqui na casa do Sr. Hélio Carpe e Jundiaí para fazer a entrega de mais um prêmio do Telesorte. E ele mais um felizardo. Ele está aqui com a família toda reunida, felizes. Sr. Hélio, de quem foi a ideia? A ideia foi de minha esposa aqui. Esse dinheiro chegou na boa hora? Ah, esse dinheiro cai do céu, viu? Puxa, eu estava precisando, hein? Aposentado sempre por ser um dinheirinho, né? Está aqui, Sr. Hélio. Parabéns. Muito obrigado. Faça como Hélio Carpe e Jundiaí. Ligue 0900-110100 e concorra a prêmios em dinheiro. Quantas vezes os mosquitos estragaram seu passeio? Quantas vezes os mosquitos estragaram sua pescaria ou seu descanso ao ar livre? Se sua resposta foi muitas, isso não vai mais acontecer. Chegou o Mosquitos Repeller, um aparelho leve e portátil que emite uma leve frequência sonora, semelhante à do mosquito macho, afastando as fêmeas prenhas responsáveis pelas picadas. Mosquitos Repeller não é tóxico, não possui contra-indicações, não tem cheiro e não prejudica o meio ambiente. Mosquitos Repeller é pura tecnologia, a mais nova e eficaz arma contra o incômodo desses vilões. Testado e aprovado por órgãos competentes, Mosquitos Repeller é mais um produto Work Up, empresa vencedora do Prêmio Europa de Qualidade. Ligue já e receba seu kit com dois Mosquitos Repeller, mais um de brinde pelo correio. Mosquitos Repeller é o fim da picada, mais um produto de confiança com a qualidade internacional Work Up. A Johnson & Johnson está lançando Fibra Pur, um concentrado de fibras que age naturalmente no organismo e reeduca a função intestinal. Fibra Pur é o único com três sabores e vai bem com tudo. Fibra Pur, a maneira mais gostosa de reeducar a função intestinal. SOS Litoral Norte. O Litoral Norte do Estado de São Paulo sofreu a pior enchente dos últimos anos. Participe da campanha de solidariedade para ajudar as famílias prejudicadas pelas chuvas. Deposite qualquer quantia nas agências Banespa. Conta número 093-01-023-004. Vamos todos colaborar. Depois da chuva, vem a solidariedade. Eu adoro música. Mais um churrasquinho. E se chover? Deixa a chuva lá fora. Chegou a Speed Grill. Com ela você prepara o churrasquinho dentro de casa, sem sujeira e sem fumaça. A gordura cai no compartimento que leva água, esfria, evita fumaça e o retorno ao alimento. E seu churrasquinho fica sem o excesso de gordura. Ligue 3064-1000 e peça seu Speed Grill por R$ 69,00. Ideal para o preparo de outros pratos. Inaugure sua Speed Grill qualquer que seja o tempo lá fora.